Vou dar tempo ao tempo pra poder refletir, analisar nossa história Vou modificando as horas do meu coração, que não tem tempo não Só pensa em você, o que é que eu vou fazer se esse sentimento me deixa perturbado? Tenho que deixar de lado, tenho que ser mais ousado pra pensar em mim E esquecer um pouco você, o que é que eu vou fazer? Já está contaminado, eu preciso descobrir uma solução pra você sair do centro do pensamento Vou te remover, vou te esquecer pra nunca mais lembrar você Pra nunca mais lembrar você Eu vou te ver